Música Tribunal de Contas de Mato Grosso de olho na educação Um levantamento realizado de abril a junho em 12 redes municipais e a estadual de ensino que atendem cerca de 490 mil estudantes demonstrou que 91,6% das redes de ensino possuem estratégias para oferecer aulas ou conteúdos pedagógicos durante a pandemia Porém, 58,3% não promoveram a formação dos professores para desenvolverem atividades à distância e 83,3% se preparam para o retorno das aulas O TCE é parceiro do projeto A Educação Não Pode Esperar O trabalho é orientativo e visa minimizar os prejuízos à educação pública